PEC da Transição deve ser votada hoje à tarde, na Câmara dos Deputados. Cantora Margarete Menezes aceita convite para ser a nova ministra da Cultura. E você vai ver também. Após vandalismo, Brasília reforça medidas de segurança e restringe circulação de veículos na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Aluguel residencial fica 0,79% mais caro em novembro. Rússia rejeita proposta de paz e afirma que a Ucrânia precisa aceitar novas realidades. Argentina e Croácia definem hoje o primeiro finalista da Copa do Catar. E nós vamos mostrar como cada time chega para a decisão. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Sempre feliz de trabalhar junto com você. Prazer é todo meu. Uma ótima tarde para você, Kleber. E é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, a gente começa falando de política. A PEC da Transição deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o texto seja aprovado da mesma forma que foi enviado pelo Senado. A equipe de Transição espera que o plenário da Câmara dos Deputados já comece a analisar a PEC. Já aprovado no Senado, o texto não vai passar por comissões da Câmara, após ter sido incorporado a uma outra PEC que já tramitava na Casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, querem agilizar os trâmites para que a proposta comece a vigorar no início do próximo ano. Para isso, precisa entrar no orçamento de 2023, que deve ser finalizado nesta semana. Mas há um movimento de parlamentares com a intenção de frear a tramitação e fazer com que o texto seja modificado, com reduções no prazo e nos valores da PEC. O Senado aprovou a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para bancar o incremento do Bolsa Família e garantir a continuidade de outras políticas públicas sociais. Mesmo com as divergências, aliados de Lula estimam que já há 350 votos favoráveis de deputados para passar a proposta sem modificações. Por ser uma PEC, é preciso a aprovação de três quintos dos parlamentares. No caso da Câmara, 308 dos 513 deputados devem dar o aval ao texto em dois turnos. A cantora Margarete Menezes afirmou nesta manhã que aceitou o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o Ministério da Cultura. Durante uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo, Margarete Menezes informou que aceitou o convite feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Mais cedo, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, na capital federal, para uma conversa. Margarete Menezes disse que foi uma surpresa, mas que ficou muito empolgada com a nova missão. Nós conversamos e eu aceitei a missão, recebo isso como uma missão mesmo, até porque foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então, o presidente disse que, para ele, é de uma importância muito grande e que ele está querendo fazer um Ministério da Cultura forte. Vale lembrar que, na semana passada, Lula anunciou cinco ministros do futuro governo. Olha, e ainda sobre esse assunto, nesta tarde, Lula deve anunciar os nomes que vão compor os demais ministérios em um evento que marca o encerramento dos trabalhos de transição governamental. O presidente eleito, Lula, deve participar do ato e agradecer o empenho de todos os voluntários na elaboração das propostas para os primeiros dias do novo governo. Divididas em mais de 30 áreas, as equipes já finalizaram os relatórios com diagnósticos e propostas para 2023. O relatório final da transição deve ficar pronto entre os dias 19 e 20 de dezembro. A documentação vai ser apresentada aos membros do alto escalão do futuro governo. Após os atos de vandalismo registrados na noite de ontem, o governo do Distrito Federal resolveu reforçar a segurança nesta terça-feira. A circulação de veículos ficou restrita em áreas estratégicas, como a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçou a presença das forças de segurança em toda a área central de Brasília. O trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até segunda ordem. A recomendação dos órgãos de trânsito é que os motoristas evitem a região central do plano piloto. As depredações começaram em frente ao edifício-sede da Polícia Federal e se estenderam a outros locais da região central após o cumprimento de mandado de prisão do indígena José Acácio Sereri Chavante. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirma que três carros e cinco ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo. A Secretaria informou ainda que as mediações do hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado tem vigilância reforçada por equipes táticas e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu que todo o protesto ordeiro e pacífico é válido, mas que o resto é baderna e que tem que ser contida via aplicação da lei. E eu mudo de assunto agora para falar de economia. O valor do aluguel residencial subiu no mês de novembro. O acumulado do ano ficou três vezes acima do valor da inflação. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 0,79% mais caros em novembro em relação a outubro. Segundo o índice Fipezap, mais alta foi quase o dobro da registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerando a inflação oficial do país, que avançou 0,41% no mesmo período. O Fipezap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Entre as capitais, os maiores avanços do mês foram em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Salvador. Entre todas as cidades, São José, em Santa Catarina, lidera o ranking geral, com aumento de 5,55% em novembro. Na sequência, aparecem Barueri, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. No balanço parcial de 2022, a alta acumulada avançou 15,53% de janeiro a novembro, três vezes acima da inflação no período de 5,13%. Também neste recorte, todas as 25 cidades apresentam aumento nominal. Entre as capitais, os maiores avanços do ano foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José também lidera a lista entre as cidades, com aumento de 39,29% em 2022. E quem mora aqui em São Paulo foi surpreendido nessa manhã com um temporal. Essa chuva que atingiu São Paulo causou transtornos e prejuízos aqui na capital. A cidade ficou em estado de alerta para alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou ao menos nove alagamentos, sendo cinco deles intransitáveis. De uma hora para outra, o dia virou noite e pegou de surpresas muitos paulistanos que tentavam chegar ao trabalho nesta manhã. A forte chuva e a ventania derrubaram árvores e provocaram falhas de energia no metrô. Às 7h20 da manhã, toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos. Quem usava o transporte público acabou se atrasando com a paralisação da linha 4 amarela. Por uma falha na energia, o metrô parou. Os usuários do transporte relataram superlotação nas plataformas das estações e paralisação do metrô, escadas rolantes e elevadores. Assustados, alguns passageiros acionaram o botão de emergência dentro do trem, que estava muito cheio e sem circulação de ar. Algumas pessoas acabaram descendo na via. Na zona sul, o temporal derrubou árvores em cima de carros. Duas pessoas ficaram sem poder sair do ônibus até que técnicos pudessem desligar a energia elétrica dos fios atingidos com a queda da árvore. E a seguir, Rússia rejeita a proposta de paz e afirma que a Ucrânia precisa aceitar novas realidades. Argentina e Croácia decidem hoje o primeiro finalista da Copa do Catar. Veja depois do intervalo como chegam os times. É já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo, agora a 1h15min pelo horário de Brasília. E voltamos para falar de Copa do Mundo. Hoje é dia de decisão na Copa do Catar e, infelizmente, é claro, sem o Brasil. Aliás, vai ser difícil escolher aí um time para torcer. Afinal, de um lado estará a Croácia, que eliminou a nossa seleção, e do outro a Argentina, que é o nosso maior rival por natureza. Tarefa ingrata essa, não é, Kleber? Que time que você escolhe para torcer hoje? Realmente, Dani, nós não temos muitas opções. Mas eu, particularmente, vou optar por nossos hermanos. Vou torcer pelos argentinos e que vençam melhor. Vamos conferir agora a tabela de jogos. A Argentina, como você acabou de falar, enfrenta a Croácia e vai fazer a primeira semifinal. O jogo acontece às 16 horas. E amanhã será a vez da França enfrentar Marrocos, também às 16 horas. Os perdedores desses jogos disputam o terceiro lugar no sábado. E a grande final acontece no domingo, com as duas seleções vencedoras, também às 16 horas. E olha só, embalada pela vitória sobre o Brasil, a Croácia tenta derrubar outros gigantes do futebol sul-americano. Se em 2018 a Croácia chegou na final da Copa do Mundo sem enfrentar muitos dos principais concorrentes, para repetir o feito na edição deste ano, o time de Luka Modric encontra no caminho os gigantes do futebol. Um deles já foi, nas quartas de final. A seleção xadrez passou pelo Brasil em um jogo com contornos de dramaticidade. Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, Neymar abriu o placar e parecia ter feito o gol da classificação brasileira. Mas faltando quatro minutos para acabar a prorrogação, o empate veio e a vaga foi assegurada nos pênaltis, eliminando os pentacampeões do mundo. O próximo adversário dos croatas, que estão pela terceira vez na semifinal da Copa, é a Argentina, bicampeã mundial e cujos torcedores têm transformado as ruas de Doha em uma espécie de Buenos Aires oriental. Além de Modric, a Croácia conta com um meio de campo forte, com Brozovic e Kovacic comandando as ações junto do melhor jogador do mundo em 2018. Eles se posicionam à frente de uma linha defensiva que tem dado o que falar na Copa. Guardiol é um dos melhores zagueiros da competição, acompanhado do sólido Lovren. No gol, Livakovic tem feito defesas impressionantes e é esperança em caso de disputa de pênaltis. Pensar em penalidades para essa semifinal não é exagero. Nos últimos seis confrontos eliminatórios em Copas do Mundo da Croácia, quatro foram definidos na marca da Cal e somente a derrota para a França na final não foi para a prorrogação. O jogo ainda é uma chance de revanche para os argentinos, derrotados na Rússia por 3 a 0 na segunda rodada da fase de grupos. E vamos agora para o outro lado dessa decisão. Com a derrota na estreia e vitória nos pênaltis nas quartas de final, a Argentina vem realizando uma campanha dramática nessa Copa. Um enredo digno de uma letra de tango. A Argentina chegou à Copa do Mundo com uma invencibilidade de 36 jogos, considerada uma das favoritas a vencer a competição. A derrota logo na estreia de virada para a Arábia Saudita colocou em dúvidas a capacidade da seleção ir longe no torneio. Na segunda rodada, a vitória contra o México veio, apesar de um desempenho considerado abaixo do que o elenco podia apresentar. Mas a partida parece ter dado o caminho a se seguir. O volante Yanzo Fernandes entrou ao longo da partida, melhorou a dinâmica do meio campo argentino, foi premiado com um golaço que sacramentou o placar e ganhou a titularidade. Ao lado de Rodrigo Depou, compõe o meio campo, que dá sustentação para que o craque Lionel Messi comande o ataque. Apesar da melhora do time, as duas classificações no mata-mata tiveram nuances de dramaticidade que os argentinos costumam gostar. Contra a Austrália, o goleiro Emiliano Martínez precisou fazer milagre no último lance do jogo para evitar o empate. Contra a Holanda, a partida parecia controlada com os 2 a 0 até os 38 do segundo tempo, quando o atacante Weghorst apareceu para fazer dois gols e levar a partida para a prorrogação. Nos pênaltis, os argentinos contaram com a estrela de Martínez, que defendeu duas cobranças e colocou a seleção na semifinal. O clima de otimismo é demonstrado nas ruas de Doha, que mais parece em Buenos Aires, e nos estádios por onde a Albi Celeste passa, que se transformam no Monumental de Núñez por 90 minutos. Em campo, os jogadores demonstram ter entendido a importância do título para o país. É a última chance de Lionel Messi conquistar a Copa do Mundo, que a Argentina não vence desde 1986, além de ser a primeira edição da competição sem Diego Armando Maradona nas arquibancadas. Agora a gente fala do conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira que o país vai precisar de quase 800 milhões de euros em ajuda de emergência para restaurar o setor energético do país. De acordo com Zelensky, o país precisa de novos equipamentos para restaurar as redes de alta tensão e buscar a importação de energia elétrica de países da União Europeia para a Ucrânia. A ajuda é extremamente necessária, já que o inverno se aproxima no hemisfério norte e o país enfrenta uma grave crise de abastecimento, provocada pelos recentes bombardeios russos nos centros energéticos. O pedido de Zelensky foi feito durante uma conferência internacional de apoio à Ucrânia, organizada em Paris, com representantes de 47 países. O objetivo do encontro é neutralizar a estratégia adotada pela Rússia de enfraquecer a resistência da população, interrompendo recursos. Os participantes se concentraram em cinco setores fundamentais energia, água, alimentação, saúde e transportes, para permitir que a Ucrânia conserve suas infraestruturas essenciais. Algumas áreas atingidas já estão em fase de reconstrução, mas de acordo com o governo ucraniano, as obras devem demorar anos. E ainda falando do conflito no leste europeu, a Rússia rejeitou uma proposta de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Kremlin alegou que Kiev precisa aceitar novas realidades. Uma das exigências que a Ucrânia aceite, abrir mão dos territórios anexados pela Rússia. Zelensky havia pedido aos países do G7 apoio militar e financeiro para a retirada das tropas russas da região a partir do Natal. E o Kremlin respondeu a Zelensky que é preciso aceitar essa nova realidade. E o resultado dos referendos feitos nas quatro províncias que foram anexadas. As anexações foram consideradas ilegais por Kiev e seus aliados ocidentais. Desde os referendos, a Rússia perdeu terreno significativo no sul e no leste da Ucrânia, mas tem falado em manter negociações de paz. Os russos alegam, porém, que é Kiev que não está pronta para negociar. Já a Ucrânia afirma que Moscou usa da diplomacia para ganhar tempo e permitir que seu exército esgotado se recupere, após quase dez meses de guerra e uma série recente de derrotas. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, se pronunciou sobre as denúncias de corrupção envolvendo a vice-presidente da Casa, Eva Kaili. Ela afirmou que o caso é um ataque à democracia europeia. Não se enganem, o Parlamento Europeu, caros colegas, está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque. E nosso caminho de sociedades democráticas livres e abertas está sob ataque. Visivelmente abatida, a líder malteza confirmou ter acompanhado pessoalmente uma das apreensões realizadas em Bruxelas e prometeu uma investigação interna para analisar o ocorrido. Não vamos varrer para debaixo do tapete. Vamos lançar uma investigação interna para analisar todos os fatos relacionados com o Parlamento e para analisar como os nossos sistemas podem se tornar ainda mais seguros. Não haverá negócios como o de praxe. Lançaremos um processo de reforma para ver quem tem acesso às nossas instalações, como essas organizações, ONGs e pessoas, são financiadas. Que ligações com países terceiros elas têm? Pediremos mais transparência nas reuniões com atores estrangeiros e aqueles a eles ligados. O escândalo explodiu após operações de busca feitas em Bruxelas e da detenção de quatro pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia trata do pagamento de enormes subornos por parte de um estado do Golfo para influenciar votos e cargos no Parlamento. Em meio às investigações, o governo do Catar negou qualquer relação com o caso. O traficante de armas russo, Victor Bolt, aquele que foi libertado na troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia na última semana, se filiou ao Partido Liberal Democrata Russo. Uma cerimônia para celebrar a filiação foi organizada em Moscou pelo LDPR, sigla da legenda. Após o evento, Bolt, apelidado de Mercador da Morte pelas autoridades americanas, e o líder do partido, Leonid Slutsky, atenderam à imprensa. O partido LDPR e, especificamente, Leonid fizeram muito dos momentos mais difíceis para ajudar minha família e a mim pessoalmente. Para minha família e para mim, pessoalmente. Não em mim, o Victor Antônio está há muito tempo em posições próximas à parte do LDPR. Victor há muito tempo é próximo ao LDPR. Portanto, sua filiação ao partido hoje é uma continuação lógica de seus pensamentos, que foram formados durante um período muito difícil de sua vida. Você pode dizer, olhando para ele, que ele passou anos nas circunstâncias mais difíceis? Bolt, condenado a 25 anos de prisão em 2012 nos Estados Unidos, esteve envolvido em uma troca de prisioneiros na última quinta-feira. Pelo lado russo, a estrela do basquete americano Brittany Griner, detida desde fevereiro, foi entregue a autoridades americanas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho